E ainda no estado de São Paulo, desta vez na cidade de Bauru, a presidenta Dilma Rousseff entregou quase 950 moradias também pelo programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento vai beneficiar famílias com renda mensal de até R$ 1.600, como a de Dona Lucineia. Dona Lucineia mora com seis filhos nesta casa em Bauru, no estado de São Paulo, mas é por pouco tempo. A paulista, de 39 anos, contratou um financiamento da Caixa Econômica Federal para adquirir um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. Ela recebe R$ 480,00 por mês do Bolsa Família e trabalha como pintora e faxineira. Para comprar o apartamento, Lucineia vai pagar prestações de R$ 35,00. É tudo o que eu sonhei, é tudo o que eu queria, não só eu como vários, porque não existe só uma Lucineia no mundo. Lucineia, mães de 8, 10, 12, 5, 6 filhos por aí. É neste residencial que Dona Lucineia vai morar com a família. São 560 apartamentos divididos em 35 blocos. O condomínio tem playground, salão de festas e guarita. Cada imóvel está avaliado em R$ 62 mil. O residencial tem o nome de Água da Grama e os apartamentos têm entre 42 e 43 metros quadrados. São compostos por sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Todos os ambientes têm piso cerâmico. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Bauru para a cerimônia de entrega dos imóveis. Na chegada à cidade, visitou um dos apartamentos. Durante o evento, também foi anunciada a entrega de 384 unidades de outro condomínio em Bauru, o residencial Três Américas 2. Somados os dois condomínios, são 944 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida na cidade paulista. No mínimo 95% do valor dessa casa, o governo federal bota de recursos. A diferença é paga dependendo do nível de renda por cada um de vocês, por um valor que não pode ultrapassar 3% a 5% da renda que ganham. Na área urbana, o Minha Casa Minha Vida é dividido em três faixas de renda mensal, até R$ 1.600, até R$ 3.100 e até R$ 5.000. Para participar do programa, é preciso se inscrever no Cadastro Único. O beneficiário não pode ser titular de outra casa ou ter participado de outras ações habitacionais do governo federal. As famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida, em Bauru, também receberam um cartão do programa Minha Casa Melhor. Cada um de vocês irá receber também do governo federal, da Caixa Econômica Federal, um cartão. Um cartão que tem ali um crédito para que você possa melhorar a sua moradia. Para que você possa comprar aquilo que está faltando. Uma geladeira, um fogão novo, uma máquina de lavar, uma televisão, um colchão, uma cama, um armário, uma mesa, uma cadeira. Tudo isso é possível comprar com este benefício que, agregado ao Minha Casa Minha Vida, se chama o Minha Casa Melhor. Dona Lucineia recebeu as chaves do apartamento das mãos da presidenta Dilma. Para ela, o imóvel é o início de uma nova vida. Estou com o apartamento, o que eu vou voltar a fazer? Eu vou voltar a estudar. Pretendo ter um diploma na mão, arrumar um emprego melhor, entendeu? E dar uma vida bem melhor para eles, porque eles merecem.